São tantas coisas para ver, tocar, experimentar e entender. Estambul é uma cidade de muitos contrastes, a começar pela forma como consegue equilibrar o antigo e o moderno. Passear pela maior metrópole da Europa chega a ser confuso, pois a todo momento você é surpreendido. É justamente aqui que o país abraça os dois mundos. De um lado, a Europa. Do outro, a Ásia. Essa é a ponte de Gálata, uma das maiores do mundo. Une dois continentes aqui, no Estreito de Bósforo. Um passeio de barco pelas Águas Azuis é totalmente indispensável no roteiro de quem viaja a Estambul. Durante a navegação, é possível ter outra visão das maravilhas situadas à beira do Estreito de Bósforo, como os Imponentes Palácios ou a Mesquita de Soleimaneia, a maior de todas na cidade. É interessante que nesse passeio de barco você pode ver os dois lados do continente. E ele explica melhor para a gente aqui do APTV. Como é isso? É Istambul, é Istambul, mas um lado é a Europa? Gente, aqui nós vamos ver três partes, mas tudo é Istambul. Mas aqui atrás, a gente, a parte nova da Europa. A parte nova da Europa, mas é Istambul também. Istambul também. E lá, aquela parte que nós podemos ver, onde ficam os palácios, onde ficam os palácios, Palácio Topkab, Santa Sofia, Mesquita Azul, onde fica a parte velha da Europa e atrás de vocês, a parte asiática, gente. Istambul é uma cidade única que é entre dois continentes que existem. Mas basta cruzar a ponte e pronto, você está na moderna Istambul, que fica na nova Europa. Desse lado, é possível aproveitar os diversos bares, restaurantes e para aquele que não resiste a um agito... Agora que vocês estão vendo, uma das mais famosas baladas da Turquia, até meia-noite em um restaurante, a partir das meia-noite vira para a balada. Tanta beleza, tanto luxo, tanto luxo, que falar nem é preciso. Basta admirar e deixar que as águas do Estreito de Bósforo, lentamente, deixe o tempo escoar. Vamos mostrar muito mais desse lugar histórico e de herança viva desse povo nos outros programas, porque daqui vamos te levar para a Capadócia. Essa paisagem não existe em nenhum canto do mundo. Esta é a Capadócia. Ao longo dos séculos, a natureza trabalhou minuciosamente por aqui. O fogo, as chuvas e o vento esculpiram esse terreno deixando assim, repleto de fissuras. Para fugir das constantes guerras, os povos da Turquia sumiam da face da terra, literalmente. Criaram túneis por baixo dessas montanhas rochosas e viviam ali, no escuro, por meses ou até mesmo anos. Foram cavando túneis que conseguiram resistir a tantos conflitos. Um exemplo desse trabalho são os corredores que encontramos lá embaixo da Basílica de Santa Sofia. Reparem que tudo era escavado na rocha bruta. Histórias e lembranças vivas da Capadócia. para alguns uma dança. Mas na verdade é um ritual místico de ascensão espiritual. A ideia é se liberar do ego, assim, girando. O giro é o movimento da terra. A terra gira em torno de si, em torno do sol. O movimento giratório do nosso planeta é o movimento da vida para eles. Girar o corpo é parar o tempo para se libertar do ego e entrar em contato com o divino, com o Criador. Os derviches, nome dado aos praticantes, mostram como esse ritual desafia o limite do ser humano. Por horas, giram sem parar. Eles são adeptos do sufismo, uma corrente mística dentro do Islã que acredita encontrar a perfeição na adoração a Deus. Uma das interpretações mais populares da origem do Sufi é aquele que faz uso do manto rústico que é feito de lã, enquanto que outra linha de interpretação acredita que vem do sopro do conhecimento místico que nasce do coração. A roupa também tem seus símbolos. A saia simboliza o tecido que enrola os mortos, enquanto o chapéu representa a lápide, ambos para o ego. Ao rodopiar, os derviches erguem a mão direita para cima e a mão esquerda para baixo. Esses gestos das mãos significam que os derviches recebem de Deus e oferecem diretamente aos seres humanos. Se aqui embaixo tudo é um mergulho no passado. Então, que tal ir lá para cima? A CIDADE NO BRASIL